Olá, povo de Deus! Vamos fazer aquele rock de amor pra Deus agora Faz-me de novo Faz-me de novo Faz-me de novo Eu quero encontrar, eu quero alcançar o teu amor Faz-me de novo Luz para o mundo iluminar Faz-me de novo Faz-me de novo Faz-me de novo Eu quero encontrar, eu quero alcançar o teu amor Faz-me de novo Luz para o mundo iluminar Quem não nascer de novo Não poderá ver Caminho e a verdade Escondido na bagagem Do coração de Deus Faz-me de novo Faz-me de novo Faz-me de novo Eu quero encontrar, eu quero alcançar o teu amor Faz-me de novo Luz para o mundo iluminar Sua mãe, ele deixou Pra nos acompanhar Durante as batalhas vividas nessa estrada Rumo ao céu e lá morar Faz-me de novo 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 Eu quero encontrar, eu quero alcançar o teu amor Yeah Faz-me de novo Luz para o mundo iluminar E aqueles resistentes A fé e a oração Não sabem, mas são homens Que em meio às desordens Traz amor no coração Faz-me de novo Faz-me de novo Faz-me de novo Eu quero encontrar, eu quero alcançar o teu amor Faz-me de novo Luz para o mundo iluminar Faz-me de novo Faz-me de novo Faz-me de novo Eu quero encontrar, eu quero alcançar o teu amor Yeah Faz-me de novo Luz para o mundo iluminar Eu quero sair do céu Faz-me de novo Faz-me de novo Faz-me de novo Eu quero encontrar, eu quero alcançar o teu amor Oh, yeah Faz-me de novo Luz para o mundo iluminar Faz-me de novo Luz para o mundo iluminar Faz-me de novo Luz para o mundo iluminar Oh, minha gente bonita Faz-me de novo Luz para o mundo iluminar Eu quero nascer tudo de novo Me faz de novo Faz, mas agora não mais fisicamente, né? Espiritualmente Irmãos e irmãs, que bom estarmos aqui Programa Hora da Família Junto com você, Padre Marcos Chegou a terça-feira Com muito amor Vamos celebrar o Deus da vida Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Amém Vamos juntos Vem junto com o Padre Vim de Espírito Santo Enchei os corações dos vossos fiéis Acendei neles o fogo do vosso amor Enviai o vosso Santo Espírito E tudo será criado E renovareis a face da terra Oremos Ó Deus Que instruístes os corações dos vossos fiéis Com a luz do Espírito Santo Fazei que apreciemos retamente todas as coisas Segundo o mesmo Espírito E gozemos sempre da sua consolação Por Cristo Senhor nosso Assim seja Junto com o Padre Pai nosso Que estás nos céus Santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia nos dai hoje Perdoai as nossas ofensas Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido Não nos deixeis cair em tentação Mas livrai-nos do mal Assim seja São Miguel Arcanjo Defendei-nos no combate Sede nosso refúgio e proteção Contra as maldades e as ciladas do demônio Ordena-lhe Deus Instantemente o pedimos E vós príncipe da milícia celeste Pela virtude divina Precipitai no inferno a Satanás E a todos os espíritos malignos Que andam pelo mundo Para perderem as almas Assim seja Senhor Deus Senhor Deus No teu nome e no poder do meu batismo Eu coloco aqui a minha vida Eu coloco aqui Senhor a minha fé Diante do teu senhorio E proclamo A tua vitória Já começou na minha vida Por isso toda a obra do inferno É cancelada agora Diante do teu poder Diante da tua presença E da tua mãe Maria Eu cancelo Pragas e maldições Todo e qualquer tipo de contaminação espiritual Maligna Eu cancelo no nome do Pai Do Filho E do Espírito Santo Senhor eu coloco aqui A minha família Sobre o poder Da tua vitória Senhor A minha casa Aqueles que eu trago No meu coração Os doentes Já celebrando em teu nome A tua vitória E o teu querer Jesus Sobre o nosso país Brasil Nossos líderes Sobre a nossa igreja O Papa Francisco Nossos líderes Senhor Enfim Todos aqueles Que agora comigo Celebra o teu nome Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres Bendita o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora E na hora De nossa morte Amém Amém mãe Irmãos e irmãs Eu também aqui Quero pedir a bênção Pra minha mãe Mãe Dá-me a sua bênção Mãe Amém Amém mãe Que seja tudo Para a honra E glória Do nosso Deus Isso aí Irmãos e irmãs Bora lá Ó Padre Marcos Feliz da vida Nessa terça-feira Com você No nosso programa Olha aí ó Padre Que é a sua participação Nós vamos agora Celebrar mais uma vez Para a honra E glória do Senhor A vitória na tua vida Na sua vida É Tá vendo aqui ó Pessoal Não sei se é esta câmera Ou esta Mostra pro nosso povo Aqui o notebook Aqui ó Padre vai ler As suas intenções E nós vamos rezar Juntos aqui Então o que você vai fazer Você vai digitar aí ó Suas intenções Nesse número aqui 0 operadora 11 95045 1370 95045 1370 Digita Padre Marcos Sua benção Padre eu quero pedir oração Por isso Quero agradecer a Deus Por aquilo O padre vai lendo E nós vamos orando No poder aqui Lembrando que no último bloco Eu vou expor o Santíssimo Nosso Deus É um momento forte Momento de entrega total Mas enquanto não tem o Santíssimo Nós vamos orando também Ok Segundo bloco Você de repente consegue Conversar comigo hoje Com o padre Marcos É 0 operadora 11 4200 8080 Esse sim é pra tentar Falar comigo aqui ó Ao vivo 4200 8080 Nosso facebook.com Barra rede vida Você também pode participar Pode deixar suas intenções Coloca aí Durante Sobre a nossa programação Aqui na rede vida Tá bom? Tá legal? Quer dar sugestões? Quer criticar? Tá valendo Facebook.com Barra rede vida Tem pra ninguém não Muito bem gente Gente Agora Nós temos uma pergunta O padre vai fazer aquela pergunta De catequese pra você Você quer uma pergunta fácil? Ou você quer uma pergunta difícil? Média? Legal Então essa aqui é média Olha só a perguntinha Que o padre soltou pra você aí Olha aí Qual é O significado da palavra Betel? Hum Qual o significado Da palavra Betel? Lá no antigo testamento Jacó Jacó Ele está Nesta cena Onde ali Sai o significado Da palavra Betel Ok? O que você vai fazer? Você vai nesse telefone aqui 0 operadora 11 95045 1370 95045 1370 Você vai digitar o seu nome A cidade de onde você está falando E vai colocar a resposta Nesse telefone aí Só Tá? Veja Não é pra colocar pedidos de oração E colocar a resposta aqui Não Não Só nesse telefone Que o padre acabou de falar pra você Tá? Você vai colocar o seu nome A cidade onde você está falando E a resposta O significado da cidade Betel O que significa? O nome Betel Betel Último bloco O padre vai responder Vamos ver quem é que ganhou E nós vamos aplaudir aqui Fechou? Ó Vem junto com o padre Marcos Em nome do pai Do filho E do Espírito Santo Amém Quem como Deus Ninguém como Deus Quem como Deus Irmãos Ninguém como Deus Jesus Meu Senhor E meu Deus Repete agora o compadre Em teu nome Jesus Eu proclamo A minha fé No poder do teu nome No poder do teu nome Senhor Jesus Nazareno Eu celebro a minha fé E coloco diante do teu poder Na intercessão da tua mãe Maria Eu coloco o Senhor A minha família Eu coloco o Senhor Principalmente Aqueles que mais necessitam Da tua graça Sim Senhor Eu estou entregando Agora Através do poder Da minha fé Que eu recebi No meu batismo Eu declaro Sobre a vida Dos meus A cura A libertação O livramento Acontece agora Eu creio E proclamo Jesus Nazareno Sobre esta casa O teu espírito Está Seja retirado Retira-te Todo mal Que foi lançado Tudo aquilo Que foi proclamado Contra esta casa Está cancelado No nome do Pai Do Filho E do Espírito Santo Na autoridade Do meu batismo Repete compadre Na autoridade Do meu batismo Eu proclamo Sobre este lugar A cruz sagrada Seja a minha luz Não seja o dragão Meu guia Retira-te Satanás Nunca me aconselhes Coisas vãs É mal O que tu me ofereces Bebe tu mesmo Bebe tu mesmo Os teus venenos Jesus Vencedor Jesus Minha vida Jesus Vitória Sobre os meus Jesus Vitória Sobre o meu Organismo físico Jesus Cristo É o meu Senhor Glórias ao Pai Ao Filho E ao Espírito Santo Como era no princípio Agora e sempre Amém Quem como Deus Irmãos Ninguém como Deus Já já o Padre vai rezar mais Bastante Irmãos e irmãs Olha aí gente Agora aquele momento do Evangelho Vamos dar uma refletida E vamos rezar depois Olha aí Se tocar Ainda que seja na orla Do seu manto Estarei curada Marcos capítulo 5 Dos versículos 21 Ao 43 Se tocar Ainda que seja na orla De seu manto Estarei curada Oh minha gente Que Evangelho maravilhoso esse hein Aquela mulher com 12 anos De hemorragia 12 anos Jesus Estava lá E ela no meio daquela multidão Que ela pensou Se eu tocar pelo menos Na orla do seu manto Eu estarei curada E Jesus estava passando hein Para ir curar a filha de Jairo É Filha de Jairo Que era o líder Da sinagoga Então naquele Antes dele chegar na casa Da filha de Jairo Acontece isso Com aquela viúva Que ela é curada Na hora E Jesus ainda chega E Jesus ainda chega a dizer Uma força saiu de mim E aquela multidão Quem me tocou Os seus discípulos Eles disseram ainda Senhor No meio dessa multidão Que está te contraindo O tempo todo Quem te tocou Jesus falou assim Sem alguém me tocou Mas foi pela fé Gente A fé Tudo pode Tudo podemos Pela fé É o dom Que nós recebemos No nosso batismo Agora deixa o padre Ensinar algo importante Para você Fé A fé inabalável Não é uma fé Naquilo que Deus Pode fazer Até meus irmãos aqui Eu chamo atenção Para isso Quando nós falamos De uma fé inabalável Que Deus espera Que você tenha E eu também Não é uma fé Naquilo que Deus Pode fazer Porque Deus pode Fazer qualquer coisa Basta Ele querer Tem que ter a vontade Não é uma fé Naquilo que Deus É Eu sei Que Deus está Eu sei Que Deus tem O melhor Para mim Essa é a fé maior Claro que Deus Pode nos brindar Com uma cura física Porque para Deus Tudo isso é possível Seja feita A tua vontade Meu Senhor Mas Senhor Que a minha fé É a certeza De que o Senhor Está fazendo o melhor Para mim Para minha família Por exemplo Essa tribulação Que chegou na tua casa Se você é uma pessoa Que tem fé Você sabe Que essa tribulação Ela não chegou Por um acaso É porque Deus Está no comando De tudo E Deus está Tirando o melhor Dessa noite Traiçoeira Na tua vida E Deus vai te fazer Santo Santa Isso é fé A fé maior É essa Senhor Eu sei Que tu és Eu sei O que o Senhor Pode E o Senhor Tenha minha vida Nas tuas mãos Morto Ou vivo Eu continuo Acreditando Porque a alma Jamais morre Grava isso Para você Muitos de nós Somos enganados Por teorias Porque Deus É o Deus Poderoso É Então pede Para ele curar Como aquele homem Falou na cruz Se tu és mesmo Filho de Deus Tira-te daí Tira nós também Isso não é fé Deus não precisa Provar mais nada A única coisa Que a fé Precisa é Eu sei Que o Senhor Está comigo Jesus O Senhor Está aqui E o Senhor Nunca me Vai permitir Algo que eu Não consiga Carregar na minha vida Amém Essa é a fé Que Jesus disse A tua fé Te curou Amém Vamos rezar Sobre essa fé Viu Vamos rezar No poder Sobre essa fé É isso mesmo Irmãos Se Deus fizer Ele é Deus Se não fizer Continua sendo Deus para mim Isso é fé Amém Muito bem Agora deixa eu Pá desse recado Para você aqui Importantíssimo Você anda Com aquelas juntas Desgastadas Vai abaixar Dói Anda Dói Não pode fazer Exercício físico Tem jovens Que já estão assim Gente bonita Próximo bloco O padre vai abraçar você Orando no poder Tamo juntos Olha a musiquinha Para você Olha a musiquinha Olha a musiquinha Olha a musiquinha Não me afasta Não me afasta desta cruz Pois sei o que produz O resgate deste mundo Que pro céu Não me conduz Agora bem perto dele Não temo mal ao cu Agora bem perto dele Não vou lugar nenhum Agora bem perto dele Não temo mal ao cu Agora bem perto dele Não vou lugar nenhum Fala gente bonito Bora Tchuru, 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 tchuru Tchuru, 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 tchuru Sei que a porta é estreita, difícil de seguir São poucos os que passam nela e querem desistir Mas os que esperam nele vão atravessar O mar furioso, seus pés irão pisar Agora bem perto dele, não temo mau amor Agora bem perto dele, não vou lugar nenhum